Salve, salve, galera do canal IgorTV, tá bom com vocês aqui, se tá bom demais? Olha, essa é a praça, chamada Praça da Paz Tipo, essa praça aqui, ela me fez parte da minha infância Onde tinha balanço, tinha um parque aqui E tipo, mano, essa praça está totalmente abandonada Abandonada sim, o prefeito não faz nada, o prefeito não faz nada nessa praça Tipo, aqui era pra eles fazerem um parque, na verdade, né? Eles tem que fazer um parque aqui, talvez sim, talvez não Não sei como que é a prefeitura, nessa pra naíba Porque às vezes faz alguma coisa boa, às vezes não E tipo, aqui tinha um parque onde meu irmão machucou Eu tenho um irmão, aí tipo, ele caiu, bateu a cabeça no ferro E sanguou bastante, ele até teve meio... machucou Vou ser que esmaiou depois E tipo, tinha que ir pro hospital, né? Aí tipo, essa praça aqui, ela fez muito parte da minha infância Chamada Praça da Paz Praça da Paz é pra vir em família, amizade Fazer as pazes com as pessoas Então, essa praça aqui é totalmente abandonada Qual que eu falei? Abandonada E, mano, essa praça tinha tudo pra ser uma praça boa Porque tem casas aqui, ó Ao redor aqui, ó Tem casas, tem... tem tudo aqui, ó Aqui é perto do centro da cidade Aqui é perto de outra praça Chama Praça da República Aqui é perto do shopping, que não é shopping Então, é uma cidade que não tem shopping É uma cidade que não tem cinema É uma cidade que não tem nada Tipo assim, era pra ter É assim, antigamente tinha Agora não tem mais Hoje em dia Essa praça tinha de tudo Tinha de tudo pra ser uma praça boa Então, é... Hoje em dia não é praça boa, não Essa praça é abandonada Onde as pessoas vêm pra fumar uma droga É... eu venho aqui pra tomar uma coca Com os amigos Tipo, faz vaquinha Tomar uma coca Aí é isso Então, se gostou do vídeo Se inscreva Curte Comente E... fui!